Pessoal, olha o que eu encontrei pra vocês. Lingerie de R$8,00 o conjunto. Você acredita? R$8,00 o conjunto. Olha, R$8,00 o conjunto. Inacreditável. Olha, conjuntos lindos mesmo. Olha, lindo. Olha, são tamanhos grandes. Esse vestido é que tamanho, amiga? PM, GGG. PM, GGG. Ali tudo tem. PM, G, G. Olha, esses aqui é tudo P. Tem todos os tamanhos, pessoal. Olha, tem calcinhas, olha, calçolas. Lembram de calçolas da vovó? Então, olha. Quanto que tá essas? R$1,00, R$8,00. R$1,00 a R$8,00. Olha, essas aqui grandes pra gestante. Olha, gestante. Essa é uma por cinco. Olha, essa aqui é uma por cinco, olha. Sutiã, olha, de um por dez. Aqui já são outros modelos. Olha, mais conjuntinho. Olha, pessoal, que luxo. É muito bem feita. O acabamento muito bom. Olha, de R$8,00. Esse daqui tá quanto, amiga? Olha, esse daqui é de R$20,00. São super grandes. Olha, pra quem reclama que não acha a Sutiã grande, olha, alça grossa de sustentação. Então, R$20,00. Olha, R$20,00. Somente quem tem essa necessidade é que sabe o valor, a utilidade de encontrar uns Sutiãs repostados, grandes, pra mulherada de muito peito. Tem que ter muito peito mesmo pra usar Sutiã desses. Olha, conjuntos lindos. R$8,00 também é esse, amiga? R$8,00. É, esse é R$10,00. Olha, R$10,00 esses conjuntos. Ó, esse é só um... Eu tenho copo. Ah, tá. Esse aqui é R$10,00, mas ele, ó, é um croppedzinho lindo. Você tira um pra mim, por favor, pra mostrar? Por gentileza. Amiga aqui, super educada. Eu vou mostrar o endereço pra vocês depois. Olha. R$10,00, pessoal. Ó. Ó, pra vocês verem, ó. É uma renda boa. Olha. Uma renda boa, maravilhosa. Com renda. Olha. GG. Uma renda muito boa. Eu fiquei... Maravilhada, porque realmente... Impressionante. Langeriz boa desse tamanho. Então, se você quer comprar pra revender... Esses tamanhos aqui, olha, é tudo... GG, olha. R$8,00. GG. Olha. R$8,00. Olha. R$8,00 do conjunto. Calcinha e chuteando. Calcinha e chuteando. Olha que lindo. Inacreditável. Como diz? Inacreditável. Maravilhoso. Vou mostrar o contato pra vocês. Antes que eu me esqueça. Olha, o contato. Olha. Esse... Chama nesse WhatsApp. Olha. Tá ok, amores? Nesse endereço. A parte é interno. Aham. Tá. Só esse WhatsApp de cima, tá? Que a amiga tá mostrando. Só esse WhatsApp de cima aqui, ó. Isso. Aqui. Isso. Chama nesse WhatsApp. Que eles respondem. Mandem mensagem e esperem, por favor. Porque são muitas mensagens. Demora um pouco de responder. Tem blusa de pelinho aqui. Quanto que tá as blusas, amiga? Ó. Blusa de pelinho, R$30,00. Olha. Tem vestido. Blue size aqui, olha. R$20,00. Esse aqui tá quanto, amiga? Esse é vestido ou macaquito esse? Esse aqui é vestido? Quanto macaquito? Macaquito esse? Quanto que tá esse? R$30,00. R$30,00. Também. Olha. Vocês podem variar aqui, ó. Tem muito modelo. Muitas peças. Olha. Camisa xadrez. R$20,00. Ok, amores? Blazers. Olha. R$20,00 os blazers. Blusinha de pelo. Olha. Tem bata indiana. Quanto que tá as batas indiana, amiga? R$30,00. Oi. Quanto que tá as batas? R$30,00. R$30,00. Olha. Que linda. Essas batas indianas. Você que pediu. Deixa eu mostrar pra você. Olha. O amigo vai mostrar aqui pra vocês. Tá, mulherada? R$30,00. Olha. R$30,00. O pessoal super simpático aqui da loja. R$30,00. R$30,00. Maravilhoso. Tá, meninas? Qual que é esse tecido? Tá, de linho. De linho. É. Linho. Vocês que conhecem as batas indianas sabem qual é o tecido, mulherada. Olha. É linda mesmo. R$30,00. O pessoal super educado. Então, chame eles no WhatsApp. Essa daqui tá quanto, amigo? R$10,00 a blusinha. Tem um shortinho também. R$10,00. Sério que tem um short conjunto? Não. Dez é uma blusinha, dez é um shortinho. Aham, mas tem um shortinho, né? Tem um shortinho. Olha, meninas. Tamanho PMG. Olha, PMG. Amei. Amei mesmo.